Calêndula, Calêndula Oficinalis A Calêndula pertence à família Asteraceae. É conhecida também pelos nomes populares de Bonina, Flor de Todos os Males, Malmequer, Malmequer do Jardim, Maravilha, Maravilha dos Jardins, Margarida Dourada, Verrucária. Planta herbácea anual, ereta, ramificada, de 30 a 60 cm de altura, nativa das Ilhas Canárias e região mediterrânea. Possui folhas simples, césseis, de 6 a 12 cm de comprimento. Flores amarelas ou alaranjadas, dispostas em capítulos terminais grandes. Multiplica-se por sementes. São utilizados os capítulos florais. A via de administração é tópica. Uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Sob a forma de infusão, ela é indicada para inflamações e lesões, contusões e queimaduras. Sob a forma de tintura a 10%, como anti-inflamatório em afecções da cavidade oral. A infusão pode ser preparada através de 1 a 2 gramas de planta para cada 150 ml de água, equivalente a uma xícara de chá. Após a higienização, aplicar compressa na região afetada 3 vezes ao dia. Pode-se também fazer bochechos ou gargarejos 3 vezes ao dia. Para tintura a 10%, também pode ser feito bochechos ou gargarejos 3 vezes ao dia, com 25 ml da tintura diluídos em 100 ml de água. Não usarem gestantes, lactantes, crianças menores de 2 anos, alcoolistas e diabéticos. Evitar o uso em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade à calêndula ou plantas da família Asteraceae. Em casos raros, pode provocar dermatite de contato. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a 1ª edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site, essenciarraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz!